Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Então, hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, tá certo? E aí, como foi que vocês se saíram ontem na avaliações de ética e português? Estava difícil? Não, né, crianças? Tiveram dificuldade para realizar? Ah, eu tenho certeza que vocês não iam sentir dificuldades para realizar aquelas duas avaliações, até porque vocês são crianças muito inteligentes e vocês já tinham estudado aqueles assuntos, tá bom? Então, hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, é a nossa avaliação parcial de matemática. E antes da sequência fazer a leitura aqui da nossa avaliação de matemática, nós vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor, nesse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a força e a sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. E o anjo da guarda, meu bom protetor, guardar a minha alma para o nosso Senhor. Amém. Tá, crianças? Vocês já sabem, né, a senhora sempre fala, acredito também que em casa vocês também têm essa orientação, né, de sempre a gente agradecer a Deus por tudo, né, crianças, até assim, pela água que a gente tem na nossa casa, pela nossa alimentação, tá bom? Pela nossa noite, pelo papai, pela mamãe, pelo trabalho, né, de cada um deles, tá certo? Então, aqui, ó, na avaliação parcial de matemática, a tia elaborou dez questões para vocês. E, crianças, essas questões são bem fáceis também para vocês, tá? Então, a primeira questão, a questão número um, vocês vão observar os números, né, observar os números em algarismo e escrever por extenso, tá? Você vai escrever o nome de cada um numeral, tá bom? Questão dois, leia os números e escreva em algarismo. Aqui já tá diferente, né? O primeiro, você vai escrever o nome e o segundo, você vai escrever os números, tá certo? Que tem assim, a gente, a questão número dois, você vai ler e escrever o número. Aí você vai ler, trinta e seis, que é o número que você vai colocar aqui em algarismo, numeral que você está fazendo a leitura. Dezesseis. Então, você leu a palavra dezesseis e lá na frente você coloca o número. Questão três, você vai relacionar as operações ao resultado. A tia que a gente colocou, sete mais dois, aí você vai pensar, você tem sete com mais dois, aí você vai ligar para o resultado. O três mais três, você pensa e liga para o resultado, tá bom? Cada um dele tem o seu resultado, sete, você liga para os resultados corretos. Questão quatro. Aí tem assim, ó, escreva os números correspondente a. No item A, quatro dezenas mais duas unidades. Quais são os números? Você vai pegar os dois números e você vai escrever na frente. Quatro dezenas, você coloca o quatro, mais duas unidades. Então, quais são os números que tem aí? Você escreve eles dois juntinhos. Questão três, também você vai fazer as operações representando os resultados com as figuras abaixo. Tem os cubos, você vai contar quantos cubos tem e depois você vai contar esses que estão riscados. Então, esses riscados que você vai retirar. Aí você vai ver qual também é o resultado dessas operações aí que vai ficar correto a cada resultado. Seis. Escreva o número correspondente. Aí a tia Cléide fez a família dos cinquenta. Em escrita, tá? A tia escreveu em escrito por extenso. E na frente você vai escrever ele em algarismo, tá certo? A tia colocou no item A, cinquenta e dois. Então, você vai colocar o numeral que está escrito aí A, a sua leitura. Depois, a questão sétima, você vai completar com os vizinhos dos números, tá certo? Eu coloquei a sequência do número quarenta e também a sequência do número cinquenta, tá certo? Então, veja aí quais são os vizinhos de cada número escrito, tá bom? Questão oito. Observe a caixa de ovos e responda as perguntas. Tem o item A, o item B e o item C. Lá no item A ele pergunta quantos ovos cabem na caixa. Você vai olhar aí em cada espaço, quantos ovos tem na caixa e quantos ovos está fora da caixa. B, quantos ovos há na caixa? Você olha. C, como podemos representar a operação subtrativa? Aí você vai olhar e você vai resolver aí e colocar o resultado, tá bom? Questão nove. Eu coloquei alguns desenhos, certo? Desenho de um caderno, desenho de uma boneca e o desenho de um carro. E cada um deles tem um valor. O que você vai fazer? Você vai observar os preços dos produtos e você vai marcar com X o valor que vale mais. Qual desses objetos vale mais? Aí você marca com X, tá bom? Questão dez. Pesquise e responda. Aí, crianças, vocês... Essa pergunta aqui da questão dez, ela está falando sobre o nosso dinheiro. Então, na aula passada, a Tia pediu para vocês realizarem uma atividade lá no livro de atividade de reforço, que ele falava sobre essa questão. Qual animal que aparece na cédula de vinte reais? Qual animal que aparece na cédula de dois reais? E qual animal que aparece na cédula de cinquenta reais? Então, você pergunta a mamãe, tá certo? Aí você vai escrever o nome de cada um deles. Combinado? Então, meus amores, uma boa avaliação, tá certo? Um abraço e até amanhã.